Salve, salve família! Primeiramente, já deixa o like, se não é inscrito, se inscreve, os react vão voltar com constância, comenta aí qual react você quer pra voltar, tem que reagir com esse perfil aqui da Pineapple, do César, rima pra caralho, molequinho humilde, merecedor que tá conquistando e vamos lá, hein? Vamos ver de qual que foi mesmo. Salve, diretamente do Espírito Santo, o desenho do Flamengo não podia faltar, né? Queria dar meu salve pra todas as rodas culturais de rua, todas as batalhas de freestyle espalhada pelo Brasil, certo? Isso faz parte de mim, muita luz, Mateus 5,6, provérbios 31,9, César e Messia, do Morro do Quadro Pumulo. Bom ver o César vencido, merecedor demais, demorou que só que o terceiro, mas é que é bom. Falei dele, 3 anos atrás, em termos para a Uscanta. Ganhei vários na batalha, mas nunca falei de pôde. Do Morro do Quadro pro mundo roubando a cena, em meios enquadro, oriundo imundo de quem merecia algema, o tempo passa, é o mesmo problema. 400 anos que a savana sangra em meio aos risos das hienas, então recolhe a linha que é minha chilena. Repara, compara que a mídia é mais cara que hoje relata, não vive o problema. Então voltemos ao tema do início, me desculpe qualquer dilema, essa daqui eu fiz no hospício louco, em meia trinta pra acabar com a resenha. A lesão que trouxe a causa de plumária da penha, lenha. O verso é fogo nesses lobos sorrindo, que querem se passar de ovelhas, mas tem sangue nos caninos, não. Passaram batido, então nem brota da base, feridas da escravidão, já não se cura com gás. Inútil como opinião de quem não vive a fase, guarde suas frases de efeito, pois eu sou o efeito da frase. De onde eu vi andamos sempre pela fé, né, somente com ela pra vencer. Então pode avisar lá que eu tô de pé, pois a morte me fez viver. Por isso eu vim pra quebrar tabu na margem, contra as mídia que manipula essa reportagem. Viatura tá quase Uber, mas não é vantagem, pois quando a pele é escura, mano, nada cancela a viagem. Ainda somos ira, alvo ira, educação gorjeta, onde a bola perdida sempre acha a pele preta. Conheci ideias, estranha essa treta, quilos de borracha, apagou histórias de quem nem teve caneta. Eta, contra a injustiça minha alma berra. Até que a própria justiça retorne à terra. Vincis batalha, pois nasci na guerra. E quem tem boca vai a Roma, quem tem bem que enfrenta o cego. Vai pra que sume, define, vinde lá, rei má, foi meu crime pra falar que daria um filme. Peço pai que sempre ilumine, então suprime esse fino véu. O inferno é tão visível, então não me impeça de crer no céu, yeah. Fechamento só com a verdade, então dane-se a política. Eu falo de humanidade, a luz não foge das trevas, por isso eu entro. O sistema é um monstro que se mata por tempo e a ditadura, tipo a diabetes silenciosa. Vão dizer que é inofensivo, até que seja desastrosa na prova. O mundo é um zagueiro, louco pra te ferir, mas tipo o mestre, eu tô no campo e me recuso a cair. E é bem nova geração, Vinícius Júnior pra quietar. Não adianta entrar no rap se não sabe pra quietar. Se não sabe o que põe na track, te peço pra essa quieta. Põe a lírica engatilhada e já pronta pra te acertar. Mentes brilhantes, vem de onde cês nem acredita. Vim dar o cheque, mate no rap, tio bonita. Várias barreiras pra quem se dedica, mas hoje o flow é Roberto Carlos e nem a barreira fica. O MC que nunca ri, desabafando. Enquanto os verde e amarelo as ruas vão decorando. Até queria essa alegria de ver a copa chegando. Mas não dá pra pintar a rua que ainda tem sangue dos meus manos. Difícil de recitar uma canção infantil, impossível de negar. E na ciranda, cirandinha, sirene vem me enquadrar. Me mandando dar meia volta, sem ao menos me explicar. E eu naquela de vingar, nesse plano suicida. De mandar o mundo com a fé, papel, caneta e batida. Quer saber em meio ao caos o que ainda motiva? Me diz algo mais motivador do que não ter saída? Pesado, mano. César, me diz. Tá muito louco. Meu socorro, minha vida. É emocionante, né? Que arrepiar mesmo. Achar a letra muito boa também. As linhas do César foram fenomenais, véi. E, véi, é isso. Feliz demais de ver a vitória desse mano. Merecedor, véi. Louco, hein? César é foda. É nóis, família. Comenta aí qual o próximo react que cês querem ver. Que a gente vai fazer logo mais, hein? Tamo junto, valeu.